Os telefones estão funcionando lá dentro, governador, e por que os bloqueadores estão desligados? Estão funcionando, é verdade, desde sábado, Marcelo, que eles conseguiram ter acesso ao setor de operações da empresa que instalou o bloqueador celular, o bloqueador celular, aquela máquina blindada, um amaro blindado, conseguiram ter acesso, talvez até tiveram alguma informação privilegiada, mas isso será corrigido, porque eles estão tão ousados e tão aparelhados e com o poder financeiro também que conseguiram chegar ao ponto de ter acesso onde ficava a central que controlava o bloqueador celular. Mas tudo isso será corrigido. O senhor sabe me dizer nesse momento? Pois não. Governador, o senhor sabe me dizer nesse momento, deixar claro para nós, onde, então, o senhor disse que os presos chegaram até ao absurdo de desligarem o sistema de bloqueador de celulares. Onde que vocês chegam? Porque a gente ouve aqui os agentes penitenciários, que é só na parte administrativa. O senhor está nos dizendo que eles chegaram a desligar ali no controle. Onde que hoje vocês conseguem chegar? Onde é que está a presença do Estado nesse presídio? Já que nas celas, nas galerias e nos pátios não existe a polícia, governador. O senhor, nada forte, nada forte, nada forte. É, fica no pé da torre, né, uma caixa super blindada, que seria, até que nem conseguiriam destruir, mas eles conseguiram essa proeza de destruir, né, uma caixa blindada que é a que comanda o bloqueio do celular. Por isso a gente entendeu. O que eu quero que o senhor me responda agora é onde que vocês conseguem chegar, governador? Em que ponto do presídio vocês ocupam? Porque o que a gente vê é que a polícia não está espalhada pelo presídio. Vocês estão em um ponto determinado, me desculpa a expressão, seriam atentos, mas foram arragoados por parte dos preços. Eu digo que vocês... Vai entrar daqui a pouco a polícia. Está pronto para entrar. O batalhão de choque, o BP choque, o BOF, o GOI, vão entrar dentro de poucos minutos. Mas três de sábado, governador, o que eu quero entender é em que ponto vocês conseguem dominar esse presídio. Vocês estão apenas na parte administrativa, é isso? Vocês não conseguem passar na parte onde estão os presídios? Eu queria que o senhor localizasse para o nosso assinante. Qual o período... Também está perguntando um pouco de certa inteligência aqui, né? Não vou entregar aí para quem está com o celular ligado, ouvindo a televisão, vai saber o que estou lhe dizendo. Então, já já nós vamos fazer a nossa operação. Eu não posso também dar informações que estão nas viadas. Governador, é muito triste o que o senhor acaba de dizer, até que ponto os criminosos conseguem chegar. Não é privilégio do Rio Grande do Norte, é uma realidade... É uma realidade do Brasil. Agora, como disse aqui o Paulo Storani, é uma reação em cadeia que precisa ser preada, não é? Há-se ter algum tipo de ousadia, e aí ousadia não quer dizer irresponsabilidade, mas para que o Estado do Rio Grande do Norte e os outros estados do Brasil mostrem para a população que quem manda é o Estado. O Estado que segue a lei... Por isso que eu tenho sofrido aqui, me empreitei já três rebeliões, nem uma das vezes eu negociei, nem uma das vezes eu recuei, mandei a lei adiante, e daí a resposta. Eles reagem, eles querem digitar, eles querem fazer medo ao governo, fazer medo ao governador, fazer medo à população, comerciante, para ver se o governo recua ou negocia. Por isso que nós estamos sofrendo pelo fato de não negociar, mas é uma coisa importante, uma coisa importante, sabe o que é? É que a primeira vez que o governo federal reconhece que tem que repassar o mundo penitenciário para o Estado construir novos presídios e recuperar o sistema prisional. E reconstruir novos presídios, né? Porque até então só se via para fazer superácio primário em Brasília. É verdade. A construção de presídios é necessária, a gente sabe, os presídios estão superlotados, porque não pode haver um presídio como esse de Alcaçuz, que foi construído sobre Dunas, que é o queijo suíço, onde as fugas acontecem sem o menor problema. Então, eu acho que a outra pergunta que se impõe é, esse presídio tem condições de continuar existindo? Quando o senhor fala em reconstrução, em muro e proteção, como evitar, por exemplo, que outras fugas ocorram? Haja vista que essa é uma situação corriqueira. A gente vê embaixo do presídio túneis e túneis por onde os presos saem e naturalmente armas podem estar entrando. E, completa pergunta, já se sabe quantas armas, de fato, existem dentro desse presídio nas mãos dos presos e qual o número oficial de mortos hoje? A gente recebeu a informação que dois presos morreram hoje. O senhor tem algum número diferente? Olha, primeiro, esse presídio foi feito já há mais de 20 anos, só foi na minha gestão, e foi um equívoco à escolha do local, uma área de Dunas, uma área enorme, como você está vendo aí na imagem. Isso facilita a construção de túneis. Temos que depois discutir com o Departamento de Engenharia, desocupar Alcaçuz, fazer uma realocação. Estamos fazendo novos presídios até ficar de pronto, deixar totalmente desocupado Alcaçuz, ou terminar de ver, esquecer Alcaçuz ou fazer uma reconstrução para tornar o presídio altamente blindado, seguro. Se não for possível, através da engenharia, é esquecer a existência de Alcaçuz.